Olha esse negócio de que a gente não tem maturidade. Eu moro perto de uma estação de metrô. Aí agora tem vários ambulantes lá, né? Chegou um coroa novo. Boquinha. Boquinha, ele vende pendrive com música gospel. Aí Boquinha botou a barraquinha dele. Um cartaz assim, grande, um banner com Jesus. Escrito, Boquinha. O melhor do gospel. Passou um cara, fez assim. Boquinha do gospel. Ele, opa, aí só em Tavarão. Fiquei com a pena da porra do crente, né? Com Boquinha não teve nem espiritualidade assim de falar um lá ele. Boquinha ficou assim, ó. A gente trabalhando. A gente não tem preparo para certas coisas. Eu mesmo tenho vários gatilhos. De não saber me comportar nos ambientes. Uma coisa que me acaba é que eu não tenho a elevação espiritual suficiente para lidar com a morte. Não sei. Tem gente que morre e eu comemoro. Olavo de Carvalho. Não vou mentir. Olha, eu queria muito, muito mesmo, ter assim a capacidade de certa pessoa que achava ele pau no cu. Queria que ele se fudesse todo. Mas quando ele morreu, a pessoa fez assim, ó. Não se deve celebrar nenhuma perda. Eu com 12 tiros na janela assim, ó. Como é que é, rapaz? É para cancelar o churrasco? Porque, porra, se não fosse a pandemia, lá em casa estava tendo um reggae até agora. Porque Olavo de Carvalho morreu de covid. Olha, sem onda mesmo. Essa notícia eu recebi. Minha esposa estava comigo, ela fez assim, ó. É nada. Mas ela não admitiu que ela ficou feliz, não. Mas você percebe que a pessoa fica no conflito quando o filhado da puta morre. Que a gente fica, né, recebendo essa... É sendo educado assim, né? Ah, a pessoa morreu. É triste. Toda morte é triste. Não. Esse rapaz mesmo, esse rapaz, esse senhor que morreu. Provando que a seleção natural ainda é uma teoria vigente. Porque ele teve todas as oportunidades... Ele morava nos Estados Unidos, gente. Os Estados Unidos estavam dando vacina no ponto de ônibus. No ponto de ônibus. Em qualquer drogazio. Você entrava e se vacinava. Você saia na rua assim e tinha um cara... Vai se vacinar? E aquele filhado da puta não se vacina. Ah, a gente tem que ir para o quinto centro. A fonte nova com a fila, maior do que o dia de Bavi. E a rapaziada lá. O coroa levou o filho para se vacinar. O filho puto com o pai. Vocês viram isso do jornal? Começou a vacinação das crianças. Um coroa, um senhor, né? Pegou o filho para vacinar. O filho com 11 anos. Aí era... Ia abrir a fonte nova para vacinar. Oito horas da manhã. Andréa Silva já estava lá, né? Andréa Silva chega cedo no bagulho. Aí Andréa Silva fez assim. O senhor está feliz? Eu estou. Finalmente. Vou poder vacinar seu filho. Ela, que bom. E o senhor veio cedo, né? O senhor foi o primeiro da fila. Ele é. Chegamos aqui cinco horas da manhã. Eu e meu filhão. Olha o câmera. Filma o menino. O menino está assim. E o coroa. Aqui é meu companheiro. Faz tudo comigo. E o guri. E o guri. Ali claramente é casal divorciado. Ele caiu para vacinar no fim de semana do pai. Porque a mãe não ia fazer aquilo com o filho, não. Você vê que os primeiros da fila tudo era homem com menino. Porque a mãe faz o quê? A mãe faz uma merenda. A mãe acorda o menino com carinho. A mãe faz assim. Não precisa chegar cinco horas da manhã quando eu sou filha da puta. E vai no horário e vacina o guri. O meu pai levou o menino cinco horas da manhã. Olha lá o dia que ela vai morrer. É não ter tido um parente que valorizasse ele. Eu fico imaginando, sabe o quê? Ele chegando no inferno. Satanás assim, ó. Porra. Esse coroa fala pra caralho. Eu tinha uma reação. Olha, minha família, toda vez que alguém morre. Manhã faz assim, ó. Rapaz, não sei quem morreu, rapaz. E Sarney aí vivo. Que minha mãe... É, mãe ia ter... Que ela acha que não existe ser humano pior no Brasil do que Sarney. De acordo? Aí toda vez que alguém morre, qualquer pessoa, a pessoa a mãe faz assim. Sarney aí vivo, né, gente? Aí o Olavo de Carvalho morreu. Eu falei, mãe, ia... Olavo de Carvalho morreu. Eu falei, mãe, ia... E... Ah, não. Aí foi bom. Aí... Coitado do Satanás, né? Tendo que receber o Olavo de Carvalho, é uma pena dele. O Satanás tendo que explicar pro Olavo de Carvalho o que não é comunista. Falei assim, então, Olavo, aqui é vermelho, mas é outra fita. Aqui é coisa antiga, aqui o vermelho, aqui é de uma época que só tinha vermelho mesmo pra pintar as coisas. Já pensei em botar o Neon. Mudar a decoração aqui, mas o povo gosta de tradição. E Olavo, não, comunista, vai se foder, seu demônio. E o cara me enunciou. Você tá ligado que isso aqui tá cheio por sua causa, né? Você que ficou dizendo ao povo, ah, acredita em mim, agora eu tô aqui. Cheio de coisa pra resolver por sua causa. Aí manda pra cima, aí Jesus não quer mandar pra baixo. Olavo de Carvalho, inclusive, tem uma galera fazendo movimento pra que o Olavo de Carvalho se torne beatificado. Olha que coisa maravilhosa. Olha como a cada dia que passa o catolicismo chega mais perto de acabar. Porque se a igreja, tem pessoas, tipo, o senhor da mesmo, o senhor da mesmo, tem que ter quantos padres escrutos pra ver essa movimentação e ficar calado, gente. Porque, ah, o cara, não vamos beatificar o Olavo de Carvalho porque ele converteu muita coisa. Eu tenho pra mim que a igreja católica perde muito em não investir na propaganda do católico não praticante. É a melhor religião que tem. É o católico não praticante. Você é católico? Sou. Você vai lá? Não. Isso não gera nenhum desconforto pra ninguém. Repare, porque se você fala que é ateu, tem debate. A pessoa fica, porra, você é ateu. Se você fala que é de uma religião de matriz africana, tem o povo preconceito, vai fazer, Deus é mais. Se você fala, eu sou católico. Aí a pessoa toma aquele baque, né? Faz assim, católico. Mas se na sequência você mete não praticante, a pessoa, vou tomar uma cerveja, porra! Aí ela é... Eu acho fora. Me perdi completamente aqui. Ah, sim, até a última que é o... Pra terminar de fuder tudo, tentaram encobrir, né? Fingir que Olavo de Carvalho não foi vítima das leis de Darwin. E morreu porque ele é estúpido, né? Morreu porque ele é burro. Morreu. É porque a essa altura do campeonato, quem tá falecendo de covid porque não se vacinou, e não se vacinou porque não quis, é seleção natural. É a... São girafas do pescoço pequeno falecendo. Lembre do exemplo da aula de biologia. Existiam várias girafas, as do pescocinho e as do hipercoção. As do hipercoção não conseguiam mais comer. Morreu tudo. As do hipercoção começou a transar uma com a outra, só nasceu a do hipercoção. E foi isso. Ou seja, tudo indica que daqui a uns anos só vai ter gente que se vacina, porque quem não se vacina tá morrendo tudo. Então, amém, né? Misericórdia. Olha, moça, toda morte é uma perda. Presta noção natural no bagulho. A filha de Olavo de Carvalho que derrubou. A filha de Olavo de Carvalho. Tô seguindo até lá no Twitter. Ela é maravilhosa. Ela é muito assim, abandono parental. Porque ela tem uma raiva do pai, assim. Um negócio que só tem mesmo quem não sabe onde o pai tá, tá ligado? Só que ela sabia. Então, imagine quanto ele não é ruim. Aí, aconteceu. Ela fez assim, ó. Não quero saber. Meu pai morreu de Covid, sim. Não estou triste. E pegarei minha parte da herança e vou doar toda pra que eu peguei de Lula. Eu fiquei, caralho! Essa mulher tá muito doida, mano. Agora, você fique batendo palma que essa desgraça é capaz de voltar. Ele vai ser aquele diabo vermelho do meme que fica assim, ó. E o PT? E o PT? Fala do PT, hein. A pessoa se Lula ganhar com o dinheiro de Olavo de Carvalho. Eu vou ficar insuportável no grupo. Os caras reclamando assim, é... Que absurdo! Botaram em Lula de novo! E eu respondendo com figurinha do Capitão Nascimento, é você que financia essa merda! Muito obrigado, senhoras e senhores! É uma plateia maravilhosa!